Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer o teste juntos do SOS Umidade Eu fiz esse buraco aqui pra vocês verem o teste junto comigo O SOS Umidade tá aqui Lembra que eu introduzi o SOS Umidade aqui na massa Agora eu vou fazer o teste pra vocês verem E outra dúvida que o pessoal tem Eles falam que eu coloquei o SOS Umidade na segunda fileira de massa E por que eu não coloquei na primeira? Eu vou explicar pra vocês Independente de você colocar na primeira ou na segunda Eu vou explicar aí Vocês vão ver que tem todo o sentido Presta atenção Aqui eu fiz esse buraco Agora pra não ficar dúvida Eu vou quebrar aqui Vocês percebem? O Willis chega um pouquinho aqui de perto Pra eu mostrar pro pessoal Chega aqui Ó Cada pontinho desse que vocês estão vendo Cada pontinho desse aqui É o SOS Umidade que foi introduzido Aqui eu quebrei Então no eu tirar este rolo aqui Eu tenho a massa Então a água que eu vou jogar aqui Vocês vão ver Que a infiltração não sobe Cada pontinho desse É o SOS Umidade Então eu vou quebrar aqui também Pra não ficar dúvida Vamos quebrar aqui agora Volta pra lá Willis Pra nós ver Vamos Aqui ó Eu vou quebrar aqui Pra não ficar dúvida Quebrou aqui Então eu vou mostrar quebrando aqui Chega um pouquinho mais de perto Aqui ó Vou quebrar E vou tirar o tijolo Que vai ficar só a massa Que nós vamos jogar água Vocês vão ver E aí eu vou explicar o porquê Que eu coloco na segunda E não coloco na primeira Se você quiser colocar na primeira Também pode Entendeu? Mas eu coloquei na segunda Eu vou explicar Vamos lá Vamos quebrar aqui Chega um pouquinho de perto Tinha um pouquinho de perto Tinha um pouquinho de perto Pessoal Olha aqui ó Tá vendo? Então o que que aconteceu aqui? E eu tirei aqui o tijolo Pra vocês verem ó Entendeu? Agora vamos jogar água E depois vocês vão ver aqui Se vai vedar Ou não A infiltração Entendeu? Depois eu vou explicar pra vocês O porquê Que eu coloquei aqui Ele Na Segunda fileira Lembrando que ele tá furado De sete sete centímetros Com broca Doze milímetros E meio E aí a gente coloca No Aqui no SOS Umidade Você vai colocar Vai cortar E você vai colocar Essa Essa mangueirinha aqui Tá vendo? Que é na hora Que você vai introduzir Só tô mostrando pra vocês Aqui como que é feito Introduz Vocês vão ver o vídeo Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link aí Na descrição Pra vocês verem o vídeo Onde eu ensinei A fazer esses furos aqui Agora vamos jogar água Quer ver? Vamos ver se vai Se vai vedar Olha pra vocês verem O hírio Chega um pouquinho mais de perto Que é pra ficar mais nítido Olha aqui ó Vou jogar água na massa Tá vendo? Ó Olha Olha aí Ó Olha Tá vendo aqui? Olha aqui Tá vendo aí? Ó Se eu jogar no tijolo Esse é o tijolo de cima Olha aí Tá molhando Tá vendo? Tá dando pra ver aqui? Agora olha a massa Olha a massa Ó Isso aqui é só pra vocês verem Tá vendo que A infiltração Ela não sobe As vezes pode furar até mais perto Não tem problema Entendeu? Ó Olha aqui Tá vendo? Ó Ó Beleza? Ó Uma explicação básica Pra você entender Eu coloquei na segunda fileira Eu podia ter colocado na primeira Só que o que que acontece? Se eu colocar na primeira Ou na segunda Vai dar no mesmo Se eu colocar na primeira Vai segurar A infiltração Que sobe na massa Certo? Até aí tudo bem Mas por que que foi introduzido na massa Esse produto? Porque essa parede Não tem permeabilização nenhuma Então eu coloco na massa O SOS umidade Que a infiltração Não vai passar Pra dentro do tijolo Mas se eu não rebocar Essa parte aqui Com SOS concreto Também Olha aqui Eu vou deixar aqui Pra vocês também O link na descrição Pra vocês verem O SOS Concreto E O SOS Umidade Então eu coloquei na segunda Fileira Porque Independente De eu colocar O SOS umidade Na primeira fileira Na quinta Ou na segunda Eu tenho que rebocar Tanto daqui Quanto do outro lado Porque senão A infiltração Ela só não vai subir No tijolo Ela vai subir E vai parar Não vai entrar no tijolo Mas e aqui Quando chover A água vai bater aqui Não vai molhar o reboco Vai entrar pra dentro do tijolo Não vai? Por que? Porque ela vai subir Ela vai vedar na massa Nessa massa Então se eu colocar na primeira Não vai subir no tijolo Mas a água que bate aqui Vai entrar pra dentro do tijolo Porque você vedou só a primeira Porque o pessoal questionava Se você colocou na segunda Tinha que colocar na primeira Tudo bem Pode colocar na primeira Pode colocar na segunda Porque é indicado Colocar na segunda Mas aqui Eu tenho que fazer o reboco Porque eu coloquei na segunda Então aqui Tá desprotegido E aqui também Agora Como eu já fiz o teste Funcionou Né? Então vocês vão ver Que Isso aqui Funciona Perfeitamente Mostra aqui mais de pertinho De novo Olha SOS Umidade Entendeu? Isso aqui É pra você Introduzir Dentro da massa Quando você faz Uma parede E você não fez Nenhum tipo De impermeabilização Colocou na massa Reboca Pro lado de fora Até 60 centímetros Tá bom? Você pode rebocar 60 centímetros Pra baixo Dos dois lados Que vai travar Tanto A água que vai bater Aqui no reboco Pelo lado de fora Ó Aberto Chuva vai bater E vai vedar a massa Também Beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça De se inscrever No nosso canal E ativar o sininho Pra receber as notificações As notificações